O cara voando aqui, Black. Cadê? Que isso? Lá noel, lá noel, lá noel. Jau. Cadê ele? Ele vai teleportar aqui, não vai? Tá voando, hein? Tá voando. Tá voando? Ah, sem vergonha. Calma, calma. Ele vai me acertar aqui. Calma, calma. Ele tá voando. Cadê ele? Cadê ele? Tá voando, pô. Tá voando. Não capa, não! Não capa! Tá voando alto Os raques tão voando, ou será que eu que tô delgado? Tá voando alto Atira de cima pra baixo pra acertar o chifre dos gados Toda partida não tá morrendo Ah, que desgraçado, eles tão se desenvolvendo Entrava na pedra, mas já acabou esse tempo Tomei tanto capa que meu chifre tá doendo Pode crer Dinheiro a Garena que é meu bem Skin tem todo dia, mano, e hack tem também Garena morre pra hack, hoje em dia é normal Mano, tô nem aí, vou lançar e venta de edital Pode crer Tá voando alto Os raques tão voando, ou será que eu que tô drogado? Tá voando alto Atira de cima pra baixo pra acertar o chifre dos gados Tá voando alto Os raques tão voando, ou será que eu que tô drogado? Tá voando alto Atira de cima pra baixo pra acertar o chifre dos gados Toda partida não tá morrendo Nas labir da Nimo, os cara tão se cutecendo Entrava na pedra, mas já acabou esse tempo Tomei tanto capa que meu chifre tá doendo Pode crer Na casua o hack também tem No CS Squad eles são presentes também Os extremos da Nimo tão cansados de morrer E pra dar risada eu vou assistir no TV Pode crer Tá voando alto Os raques tão voando, ou será que eu que tô drogado? Tá voando alto Atira de baixo pra cima pra acertar o chifre dos gados Tá voando alto Os raques tão voando, ou será que eu que tô drogado? Tá voando alto Atira de baixo pra cima pra acertar o chifre dos gados